Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui na festa de 15 anos da atriz Vivi Lucas, que interpreta a Lívia em A Infância de Romeu e Julieta. Continue acompanhando porque eu vou mostrar tudo dessa festa maravilhosa e mostrar os convidados que estiveram presentes e deixar um recadinho especial pra ela. Música Gente, tudo bem? Estou aqui com a aniversariante, com a debutante Vivi Lucas, tudo bem? Tudo bem, estou ótima, muito feliz. Animada, né? Com certeza. Demais, estou muito feliz de estar vendo todo mundo entrando, as minhas amigas, minha família, estou muito feliz. Mas, Vivi, conta pra mim como foi essa preparação pra festa, quanto tempo levou, porque você também tem gravações, tem escola, como foi? Assim, eu vou conversar pra vocês, a gente começou a organizar a festa atrasado, porque o certo, assim, é tipo um ano de antecedência. E eu e minha mãe, a gente começou a pensar melhor, acho que tem uns 5 meses, 6 meses. Então, assim, com a rotina de gravação, com a escola, foi muita loucura, mas deu tudo certo, graças a Deus, estou muito feliz com o resultado que está aqui. Está lindo aqui, gente. E você, está ansiosa pra algum detalhe em específico, algum momento? O que você pode já dar de spoiler aí? Ó, estou ansiosa pra dois momentos, os dois a ver com dança. Primeiro, as balsas, que eu estou, eu confesso pra vocês, estou bem nervosa, né? Medo é aquela de cair, enfim, mas vai dar tudo certo. E eu também estou muito ansiosa pra balada, né, gente? Dançar, eu adoro dançar, cantar, estou animada pra esse momento aí. Preparei uma abertura com os meus irmãos, com a minha família, então, ó, dá bem engraçadinha, tá legal. E a sua festa tem um tema, você mesma. Você vai ter aquela cerimônia tradicional ou você mudou algumas coisas? Olha, meio termo, assim, tem algumas coisas tradicionais e tudo mais, mas alguns outros detalhes eu não, não é muito a minha vibe, não é muito a minha cara. Então, tá meio a meio, eu acho que eu sou meio a meio, eu tô tipo um passo na frente e um atrás, sabe? Aquele jeitinho perfeito. E o que você espera desse momento na sua vida? Porque é uma nova fase, junta com a novela também, que eu acho que é um momento muito especial. O que você espera aí dos seus 15 anos? Ah, eu espero muita alegria, muita festa, muitos motivos pra sorrir. Já tenho motivos demais pra sorrir, já a sorte tá viva. E eu acho que esses 15 anos estão representando muito uma mudança pra mim, né, que essa mudança foi ocorrendo ao longo do ano, muitas coisas aconteceram e eu tô muito feliz. Nossa, eu e a Vivi, assim, é quase relação de irmão mesmo, sabe? Eu tenho até um toque com ela que a gente toca o dedinho assim e fala assim, ah, é coisa de vitória. Porque tem um monte de coisa que, tipo, a gente faz igual, fala igual ou pensa na mesma música ao mesmo tempo e a gente brinca com isso. A Vivi, nossa, foi um presente que eu recebi nessa novela. Ela é uma pessoa muito, muito, muito especial e eu tô muito feliz de estar aqui. E vocês, desde o início, vocês estão sempre fazendo alguma coisa juntos? Vocês gravam os vídeos aí? Um vai dormir na casa da outra? E qual foi o momento, assim, mais inesquecível, mais divertido que vocês vivenciaram? Nossa, tem muitos! Eu nem sei falar, mas eu acho que todas as vezes que ela vai lá pra casa dormir ou quando eu vou pra lá, sempre acontece alguma coisa nova e bem divertida. A gente ri pra caramba e isso vai ficar na memória, né? Vivi, eu não tenho nem pra falar de você, né, meu amor? Você sabe que eu te amo muito, muito, muito. Você é uma pessoa muito especial pra mim. Aproveita muito sua festa, eu tenho certeza que ela vai estar linda, incrível. E eu tô muito feliz por tudo que você tá conquistando nesse novo ciclo. Você é incrível. É só isso que eu tenho pra falar. Beijo! A minha relação com a Vivi Lucas é muito legal. Eu acabei de chegar aqui na festa, aí ela me chamou pra eu poder tirar foto ali. E a gente se dá apelidos muito fofos, né, muito divertido. E a gente se dá muito bem. A gente brinca, a gente conversa, a gente faz de tudo. A gente é muito amiga. E com o Gianluca, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, gente? O príncipe da Vivi Lucas, como foi essa experiência? Você tava muito nervoso? Olha, pra ser bem sincero, eu tava nervoso sim. Não vou negar isso não. Mas cada vez que eu ensaiava, graças ao Kawan que me ajudou. Cada vez que eu ensaiava, cada vez eu me sentia mais seguro da dança. Mas mesmo assim, eu podia ensaia mil vezes, o nervosismo ia aparecer. É normal, é mais gostoso sentir esse friozinho na barriga. Essa emoção é maravilhosa. Pra mim foi uma experiência incrível. Faria de novo, de novo, de novo. E é isso. Mas o nervosismo não faltou ali. Você acha que o nervosismo se deu mais pra poder decorar a dança ou pela reação das pessoas ali? Porque muita gente, ou melhor, todo mundo gritou, né? Não, não. O nervosismo, na verdade, é que o vestido da Vivi era muito pesado por conta da... Que tem muita camada, assim, de tule. Então, a dança tava segura. É que o meu nervosismo mesmo foi na hora que eu levantei ela. De não conseguir levantar na hora. Vocês fizeram o ensaio com o vestido, já com a roupa pronta ou não? Sim. A gente fez o ensaio no estúdio, depois a gente fez o ensaio aqui e o ensaio com o vestido. Acho que no total foram uns quatro ensaios. A gente fez o ensaio com o vestido. A gente fez o ensaio com o vestido. Isso realmente é importante e tá muito linda essa festa. Vivi, feliz aniversário, muita paz, muita saúde. Você é muito legal, muito gente boa, você atua muito bem. Olha, beijo e curte bastante o seu dia. Estou aqui com a Jolie. Oi, gente. Tudo bem? A gente tá aqui na festa da Vivi, né? Olha, você cantou pra Vivi. Você tava do meu lado, eu vi você se emocionando diversas vezes. Como foi pra você ver ela ali dançando a valsa, esse momento emocionante? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês que essa foi a minha primeira, não foi a minha primeira festa de 15, mas foi a minha primeira festa de 15 no buffet, assim, sabe? Essas, as valsas, esse tipo de coisa. Então, assim, eu realmente não tava preparada pra ver a Vivi, né? Que é uma menina que eu considero muito, é uma amiga muito importante pra mim, realizando um sonho mesmo, sabe? E quando eu vi que eu ia tá participando disso, sabe? Que eu ia tá marcando essa festa dela também, igual as outras pessoas que estavam dançando com ela, o Jean, o pai, a mãe. Eu me senti, assim, tipo, muito honrada mesmo. E quando eu vi que ela tava emocionada, né? Feliz com a minha homenagem, eu acabei me emocionando também. E, assim, foi incrível, foi, tipo, muito legal mesmo. E é isso, gente, eu fiquei muito feliz, mas eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Porque a Vivi é uma garota muito importante na minha vida. Eu espero que eu não tenha errado nada, porque na hora eu tava muito nervosa, mas, enfim, mesmo que eu tenha errado, foi do fundo do meu coração. Você arrasou, tava linda. Obrigada. Você é cantora e num momento tão especial da vida da Vivi, da sua vida também, porque você é amiga dela, estar ali cantando foi muito lindo. Obrigada, gente, eu amei também. Obrigada pelo convite, Vivi. A gente tem uma relação muito boa, de muito amigas, né? É uma filha lá e muito amigas. E eu tô super feliz e tá muito linda essa festa. Eu tô brincando que a mamãe é uma que fez a festa. Não, tá bom, não foi. Mas tá muito linda, a gente tá super feliz. Muito feliz de estar aqui compartilhando com ela esse momento. Ela tá super emocionada. E a gente fica também, né? E eu, como mamãe Thelma, fico muito emocionada. Linda, minha filha mais velha. Meu amor, primogênita. Um beijo, Vivi. Te amo, meu amor. Mamãe Thelma ama muito. Então, parabéns, felicidade, saúde, 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 saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A festa tá linda. É só isso que eu tenho pra dizer. A festa tá muito linda. A festa tá linda, o ambiente maravilhoso. As pessoas maravilhosas. Tudo lindo, galera. Tá incrível. Top demais. Tô aproveitando bastante. Tá muito legal. Os drinks. Delícia. Penhal contra a gente. É, ó de Deus. Não me cancelem. E o drink é muito bom. E o nome do drink é Beijo na Boca. É. É uma curiosidade pra vocês. Parabéns, Vivi. A sua festa tá maravilhosa. Você é uma menina maravilhosa. É uma menina incrível. Que Deus te abençoe muito e muitos anos de vida. Um beijão. Vivi, vim aqui só pra falar que sua festa tá uma beleza. Que nem o Lucas disse. É muito bom saber que você completou aí esses 15 anos. E fazer parte dessa coisa é linda, né? Parabéns, Vivi. Muitos anos de vida. Que você aproveite muito esse novo ciclo. E eu te amo muito. Minha Swift favorita. Poxa, a Vivi, desde sempre, foi uma amiga muito boa pra mim e pro Gabriel. A gente sempre conversava de tudo, fofocava um pouquinho de tudo também. A Vivi é incrível, gente. Eu vi na hora que você chegou, você começou a pular lá e ela quase cai de salto. Eu quase caí também, tropecei no vestido dela. Não esperava um vestido tão grande. E aí, qual é a amizade de vocês? Ó, eu e a Vivi a gente não é muito próximo. Afinal de contas, nosso núcleo não faz parte do outro, não se comunica muito. Mas quando a gente conversa, são conversas bem legais. São conversas bem fofocas, né? A gente faz bastante fofocas. É disso que todo mundo gosta, fofoca. Então, acho que é... Pô, a nossa amizade é bem legal. Yasmin, conta como é estar ali nos bastidores com a Vivi. Olha, gente, é muito bom estar com ela. Ela é uma pessoa incrível, porque aonde ela vai é luz. É muito gratificante estar trabalhando com ela. Eu admiro muito, muito ela. Ela é uma atriz incrível. Ainda vai crescer muito na vida. Vivi Lucas, olha só, você sabe que eu te amo muito. Isso é muito claro, eu sempre falo isso pra você. Eu tô muito feliz de ver o seu crescimento pessoal, profissional. E o que mais me deixa feliz é saber que é só o começo. É saber que você tá iniciando essa jornada. E eu quero participar muito dela ativamente, ali ao seu lado. Tanto com você em cena, como te aplaudindo. Então, beijo, parabéns e felicidade. Agora eu estou aqui com a Isabela, com a Bia e com a Rafa. Elas participaram do sorteio pra poder vir pra festa da Vivi e ganharam. Meninas, como foi essa experiência? Como está sendo, né? Porque a festa tá acontecendo. Eu fiquei muito nervosa quando eu cheguei. Porque não tinha caído a ficha ainda. Mas tá sendo muito incrível, porque eu tô conhecendo o elenco inteiro. E ainda mais a Vivi Lucas. E é incrível. E aí? Tá sendo incrível. Poder ter a sensação de ter abraçado a Vivi. Ou estar perto dela é incrível. Tá sendo maravilhosa a festa da Vivi e Lucas. Enfim, a festa tá incrível. Qual foi o momento que vocês mais gostaram? A valsa da Vivi e do Jean. A valsa da Vivi e do Jean. Todos. A festa foi incrível. Agora está acontecendo a balada ali no fundo. Espero que vocês tenham gostado da cobertura. Deixem um like e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.